Segunda-feira, 31 de maio, obra no coração. Quando o reino do sul, Judá, estava próximo do fim e o povo estava sendo levado para o cativeiro babilônico, Deus anunciou, por meio de Jeremias, a nova aliança. É a primeira vez que esta noção aparece na sequência do texto bíblico. Com o respaldo da nova aliança, Cristo, a rocha dos séculos, desejou desesperadamente remover do povo de Israel a religião da boca para fora e seu coração de pedra. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e o executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O Messias havia traçado um nítido contraste entre a religião de boca e a religião do coração. Poderia ser esta, talvez, a razão pela qual Jesus Cristo repreendeu uma liderança eclesiástica desafiadora e envolta em formalismo insensível? Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No reino das dez tribos do norte, Israel estava prestes a ser destruído cerca de 150 anos antes do tempo de Jeremias. A ideia de outra aliança foi mencionada também, e desta vez por Oséias, no capítulo 2, verso 18 a 20. Em momentos da história em que os planos de Deus para o povo da aliança foram prejudicados por sua rebelião e descrença, ele enviou profetas para anunciar que a história de aliança com seu povo fiel não havia chegado ao fim. Não importava quanto o povo tivesse sido infiel, nem a sua apostasia, rebelião e desobediência, O Senhor ainda anunciou a sua vontade de entrar na aliança com todos os que estivessem dispostos a se arrepender, obedecer e reivindicar as suas promessas. O Senhor dará um coração para que o conheçam, para que saibam que Ele é o Senhor, Jeremias 24, 7? Ele tirará deles o coração de pedra e lhes dará coração de carne? Ezequiel 11, 19. E dará um novo coração e um espírito novo? Ezequiel 36, 26. Ele também disse, Porei dentro de vocês o meu espírito? Ezequiel 36, 27. Esta obra de Deus é o fundamento da nova aliança. Música 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 Música